Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, sempre recomendando a importância de você pôr em prática esses conhecimentos, de você experimentar, tornar-se um cientista, uma cientista de você mesmo e falar da sua própria experiência. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, hoje é o dia de fazer tudo de um novo jeito, com leveza e amorosidade. Experimente, permita-se brincar com a existência e fazer diferente. Divirta-se, encontre em tudo o que faz uma alegria genuína e renove-se interiormente. Gente, é o seguinte, a ciência está trazendo os seguintes números, em média uma pessoa tem 60 mil a 90 mil pensamentos por dia, só que 90% desses pensamentos são os mesmos pensamentos que a pessoa pensou no dia anterior. Olhe para você e perceba se funciona dessa maneira, ou seja, são pensamentos automáticos, são arquivos de memória que estão registrados no seu subconsciente. Então, significa que nós temos aí um percentual muito grande de explorar essa realidade que a gente vive. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa se prende ali dentro de uma rotina, repetindo da mesma forma, fazendo tudo sempre da mesma forma, tudo igual e a vida termina perdendo a graça, perdendo o seu colorido. Então, que tal exercitar? Até na hora que você vai tomar um banho, você fazer um alongamento, você fazer alguma atividade física, você cantar uma música no banheiro, ou seja, fazer pequenas coisas. Você for lavar um prato, fica ali presente naquela hora, lavando prato, ou seja, aquilo que você está fazendo, você trazer um colorido novo, trazer uma perspectiva nova para trazer exatamente, ou seja, para que o seu dia não pareça uma coisa que é apenas uma repetição de fato. Isso certamente trará mais motivação ao seu dia, trará novas perspectivas, trará um novo também estado de ser. A partir do momento que a gente está fazendo algo, que a gente se sente melhor em estar fazendo aquilo, então isso reverbera na nossa vida, isso reverbera no nosso humor e certamente isso reverbera na sua saúde. Então, pense sobre isso, veja o que você pode aprimorar nas pequenas coisas que você faz e trazer o seu toque, o seu toque pessoal, o seu toque especial, buscando estar fazendo as coisas sempre com alegria interior para que isso tenha qualidade e que qualifique também aquilo que você está fazendo em alto e bom tom. Se gostou, deixa aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e lembrando que em fevereiro de 2017 nós estaremos lançando a nossa nova turma, o nosso curso Salto Quântico, para quem está em busca de aprimoramento, de mudar sua percepção, de ser o dono, ser o senhor do seu cérebro, do seu corpo, da sua expressão genética, de maneira consciente, então eu convido você a participar dessa jornada conosco, ok? Grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau!